E aí, povo que gosta de carro burguês, beleza? Eu ia fazer um comparativo grosso com o Lamborghini, mas aí um cara nos comentários me xoxou dizendo Luigi só gosta de Ferrari Eu sou rica! É verdade, vocês preferem Lamborghini ou Ferrari, chat? Cara, eu gosto de uma Ferrari em específico, o resto eu acho que eu prefiro só as Lamborghini Eu não sei, eu não sei Mano, é muito perigoso essa pergunta entre Ferrari e Lamborghini Mesmo eu preferindo as Lambo, eu só vou de Ferrari dessa vez Porque os caras tem carro pra quatro pessoas sem ser SUV Pra arrepiar os cabelos da bunda da família toda topado nos 300 por hora no V12 Sugador de grana líquida que vale mais que barras de ouro E tudo isso com tração nas quatro rodas Coisa que a Lamborghini ainda não tem E detalhe, vai todo mundo no conforto, olha aí os bancão pra quatro pessoas andar de boa Mas e... Ah, que bancão... Para, mano! E detalhe, vai todo mundo no conforto, olha aí os bancão pra... Olha ali, mano, olha... Não, 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 olha isso aqui Olha o espaço pras canela da pessoa que tá no banco de trás A pessoa tem que ir no carro assim, ó, porque senão não dá Quatro pessoas andar de boa Mas e se for uma família de cinco pessoas? Muito simples Sabe voar? A gente sabe que a maioria dos donos de Ferrari É aquele cara chato que o carro só vive guardado E no máximo o cara coloca um vidro, fumei, um escape Até pra lavar o carro os caras tomam mais cuidado do que dar banho em recém-nascido Tá fudido, meu parceiro, não... Brincou com a pessoa errada Eu sou... Não, não, não! Me larga, me larga, me larga, filhada! É por isso que eu gosto dos japoneses Os caras sabem fazer carros, gostam de carros e não tem frescura Os homens compram a Ferrari e já mete o serrote e a furadeira pra botar um bode Nossa, mas aí sim, porra zoeira será É um liberty walk, não, aí sim, porra Aqui tem Ferrari com neon Oxi, claro que deve ter Tem até Ferrari com pintura de gatinho Oxi! Ah, filho de uma égua E não para por aí O bagulho já tá com pinças rosa E deram uma bica no cavalo da Ferrari E botaram um gato purpurinado Nem fudendo Do rabão duro Claro que sendo uma Ferrari o povo vai parar pra admirar essa belezinha Seu pai tem olho reia! Agora que uma Ferrari fica foda de body kit não tem nem o que falar Nossa! O problema é que você gasta uma nota pra fazer isso e na hora de vender o carro fica valendo menos Porque os donos de Ferrari só... Isso aí é verdade Isso aí é verdade Gosta de carro intocavelmente imaculado Bando de burguês, safado! Claro que se você for muito rico e você quiser ser um burguês estiloso igual o japonês Pode meter um liberty walk desses Porque os comedores de miojo sempre acertam na chunagem Oxi! Outra parada que eu curto nesses carros é que tem Ferrari que se mantém raiz até hoje Se liga Uma coisa só que... Uma coisa só que é diferente é a chave, né mano? A chave... Isso mesmo que você tá vendo Chave raiz e nem é canivete Ô dono, nosso guerreiro! Ferrari danada meteu a mesma chave do cadetão Achei que a chave era boladona igual a das Lamborghini e das BMW Mas eu fui tapeado Parece um morfador, parece um bagulho de Power Rangers Essa Ferrari é 2011, por isso é assim Então dá uma olhada nisso Minha nossa senhora, papai do céu Que tá uma LaFerrari usando exatamente a mesma chave Se eu não... Eu sou fanzaço dessa loira aí, mano! Eu não assumo esse B.O. Não, não, não Você tá pensando que é zoeira? Estamos falando de uma LaFerrari com chave carniça raiz Olha aí o buraco da chave Se eu não visse com meus próprios olhos eu diria que era mentira de Dindinha Mas eu gostei disso aí E também pelo fato de ser uma ultra mega power chave de Ferrari E pelo preço que deve custar Certeza que você deve conseguir ligar Salve, Scott John! Obrigado pelo donativo, minha vida! Manda salve para o meu amigo Samuel Salve pro Samuel! Deixa dessa Oh, 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 oh! Não, 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 pera aí, aí não Não, como assim? Que isso? Vai botar a chave Vai botar a chave da Ferrari na BMW? Seguir ligar qualquer carro com uma bicha dessa Deixa com a chave inside E vamos ver como vai com o carro Eita porra! Você só não vai conseguir ligar os Mare Porque até as vezes quase sempre nem com a própria chave o Mare a liga Mas tem coisa boa aqui além da chave Porque se você comprar uma beleza dessa por quase 4 milhões de dólares Você vai ter o privilégio de poder comprar o relógio feito em homenagem a ela E que é mais exclusivo até que o próprio carro Só vai te custar 250 mil dólares na promoção só hoje Que merda, hein? E ainda fica melhor Porque pra garantir que essa seria a Ferrari Raiz Suprema de rua Os caras botaram um V12 aspiradão girador de 800 cavalos Ah, mas a gasola pode dar mais de 10 pila ao litro Ah, mas foda-se Se você é dono de Ferrari, mano Você tem grana Um problema Aqui também tem motor elétrico de 160 cavalos pra dar Aquela é economizada marota Uhuuu! Pra quando virar o ano Você receberá aquele fundo de 400 mil reais de IPVA Puta que parola Quatrocentos mil reais Mas aí eu fiquei sabendo que a Ferrari ia fazer carro popular pra gente brincar de parcelamento infinito Então eu fui dar uma olhada A Ferrari ia fazer carro popular pra gente brincar de parcelamento infinito Caralho, caralho, esses caras são muito bom, viado Que a Ferrari ia fazer carro popular pra gente brincar de parcelamento infinito Então eu fui dar uma olhada Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério Segundo a menina, a Ferrari de 3 milha de reais tá barato Eu até ia discordar até ver isso Provavelmente isso é culpa do GPS chinês Que falou que cê tem caminho Então dá pra passar E tá aí a Ferrari humilde nas quebradas Animal, burrão A única coisa que você tem que ficar ligeiro antes de comprar uma Ferrari É que os caras fazem um comercial tão bom Que faz o cara comprar na hora sem querer E já sai da loja com os dois pés no acelerador Isso tudo sem nem saber dirigir Ah, tá Desgraça Mano, não dá, mano É muito bom esses vídeos do Zueira Insano Cara, é uma obra-prima Eu juro, é uma obra-prima Os vídeos desses caras Eu não aguento, eu não aguento Eu fico maluco Eu fico maluco Pelo amor de Deus, mano Era 488 Pista? Nossa senhora Cara, de uma coisa eu sei Mano, de verdade De uma coisa eu sei É bom É muito bom De verdade É bom pra caramba É muito bom É muito bom S.O.A.G.A.G.Eai BANU Obrigado.